Olá minha gente, estamos de volta e nesta oportunidade vamos iniciar a reflexão sobre o desenvolvimento social e novo período de afirmação de direitos dentro do plano de reconstrução e transformação do Brasil proposto pelo PT em parceria com a Fundação Perseu Abramo. Antes peço aos amigos e amigas que curtam as nossas postagens no Facebook, no Twitter, no Instagram e estamos também no Spotify e em todas as plataformas podcast. Basta procurar por Machado Podcast e começar a nos seguir. As políticas inclusivas previstas pela Constituição de 1988 que ganharam novos contornos durante os governos do PT com a materialização e democratização do acesso a direitos vem sendo desconstruídas desde o golpe de 2016. Os retrocessos do período recente em todas as políticas sociais precisam ser revertidos e o Brasil precisa dar novo salto na direção de um estado de bem-estar social renovado, capaz de voltar a superar a pobreza, reduzir de forma ainda mais forte a vergonhosa desigualdade no país, garantindo direitos plenos a todos os brasileiros e brasileiras. Só assim poderemos transformar o Brasil num país próspero, forte, justo, solidário e mais igual. Neste episódio vamos refletir sobre a saúde. A saúde, como direito fundamental, foi uma conquista da sociedade brasileira e está diretamente associada à luta pela construção do Estado Democrático de Direito. Apesar dos incontáveis resultados positivos do SUS, nos últimos anos foram marcados por retrocesso, entre eles a Emenda Constitucional 95 de 2016, conhecida como PEC da Morte, PEC do Teto ou PEC do Congelamento, que retirou R$ 22,5 bilhões do SUS entre 2018 e 2020. Ao subfinanciamento crônico da saúde se soma o desfinanciamento recente, resultante do golpe de 2016 e da mencionada PEC da Morte e ainda do desmonte do financiamento da atenção básica à saúde. A pandemia de Covid-19 mostrou a importância dos sistemas públicos de saúde na preservação da vida. A reconstrução econômica, social e sanitária do país requer, portanto, a retomada do SUS e o fortalecimento dele SUS por meio de um novo pacto social. O primeiro passo é restituir ao SUS os R$ 22,5 bilhões que foram retirados a partir de 2018 e adotar regras de gasto diferentes daquelas estabelecidas pela PEC da Morte, para que se viabilize financiamento adequado do sistema público de saúde universal e integral. Após pandemia, exigirá o enfrentamento das determinações sociais do processo saúde e doença, com a adoção de políticas sociais e econômicas que reduzam as desigualdades regionais e promovam a equidade, além da renovação de hábitos e de formas de vida. A saúde terá um papel relevante nessa trajetória. Será fundamental, repito, traçar estratégias de redução das desigualdades e reduzir vulnerabilidades e risco à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes, como modos de viver, condições de trabalho, alimentação segura, habitação, ambiente, segurança pública, mobilidade urbana, educação, lazer, esporte, cultura, entre outros. A atenção básica terá um efetivo papel na implementação do novo modelo de atenção à saúde, tendo o território como estratégia para a sua reorganização. As linhas de cuidado como ferramenta de integração das redes de atenção à saúde e a promoção da saúde como responsabilidade de todos os SUS. Para garantir a centralidade da atenção básica, será fundamental a expansão das unidades de saúde da família e o reavivamento do programa Mais Médicos, destruído por Bolsonaro e pelo ex-ministro Mandetta, para ampliar o acesso de populações em situação de maior vulnerabilidade. É fundamental reafirmar o compromisso de defender o SUS e continuar a luta pela sua implantação total como direito social de todo o povo brasileiro e dever do Estado, a partir das seguintes diretrizes. Financiamento público estável do SUS em patamar compatível com sistemas universais. Acesso com qualidade às ações e serviços de saúde em todos os níveis do sistema de atenção básica, especializada, hospitalar, de urgência e emergência, inclusive assistência farmacêutica. Fortalecimento do Pacto Federativo e da Reorganização da Saúde para o compartilhamento de responsabilidades entre União, Estados e Municípios, que garanta o cuidado integral e a saúde da coletividade, inclusive as respostas às emergências sanitárias. Qualificação e modernização da gestão pública de saúde em todas as esferas de governo e a regulamentação e regulação pública das ações do terceiro setor de saúde. Construir democraticamente processos de transição de modalidades de gestão privatistas, como as organizações sociais, em direção ao fortalecimento da gestão pública do SUS. Investimento na promoção da saúde por meio do acesso a programas que incentivem atividade física e acesso à alimentação adequada, saudável, livre de venenos e segura, e com políticas regulatórias e tributárias referentes ao tabaco, ao álcool, sal, gorduras, açúcares e agrotóxicos. Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde para garantir o controle de epidemias e doenças endêmicas, a saúde do trabalhador e a vigilância ambiental. Implementação de programas de valorização do parto normal, humanizado e seguro, de cuidado integral à saúde das mulheres e de superação da violência obstétrica e da discriminação racial no SUS. Retomada da tramitação e aprovação da Lei de Responsabilidade Sanitária, que dispõe sobre a responsabilidade sanitária dos gestores e agentes públicos e a aplicação de penalidades administrativas pelo descumprimento das políticas de saúde expressas em planos, observando os princípios do SUS inscritos em leis específicas. Reafirmação do compromisso com a agenda da reforma psiquiátrica, com ampliação da rede substitutiva aos manicômios e comunidades terapêuticas e do cuidado em liberdade. Implementação de políticas intersetoriais que possam reduzir os acidentes de trânsito e todas as formas de violência. Enfrentamento da iniquidade em saúde e garantir a atenção especial e integrada às populações vulneráveis, com ações voltadas para a saúde das mulheres, pessoas negras, LGBTQI+, idosos, crianças, juventude, pessoas com deficiência, população em situação de rua, população privada de liberdade, imigrantes, refugiados e povos do campo, das águas e das florestas. Valorização dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde combatendo a precarização do trabalho. Democratização da gestão do SUS, valorizando espaços deliberativos instituídos de participação social, com o fortalecimento dos conselhos e conferências de saúde, além de outras formas de participação cidadã para diálogo e escuta permanente da sociedade civil. O Brasil encerrou 2020 com mais de 20 milhões de desempregados. Neste cenário, investir no SUS é oferecer também saídas para a recuperação econômica do país. A saúde tem enorme potencial para contribuir com o desenvolvimento do país. Em 2017, a saúde representava quase 10% das remunerações no mercado de trabalho, com 14 milhões de empregos diretos e indiretos, 9% do PIB e respondendo por 30% da capacidade nacional de pesquisa. A pandemia escancarou a relevância do SUS, mas deixou claras suas fragilidades. Mesmo desfinanciado, o SUS deu uma resposta magnífica, com estados e municípios promovendo, ainda que sem o apoio do governo federal, a ampliação de milhares de leitos. Por outro lado, o aumento da demanda salientou nossa dependência externa da importação de insumos, gerando situações de desabastecimento, expondo ainda mais o déficit comercial no setor, que passou de 4 para 20 bilhões de dólares. O fortalecimento do SUS e da economia requer uma política de geração local e de transferência de tecnologia, mediante investimentos públicos no complexo produtivo da saúde, de modo a efetivar esse direito, induzir a substituição de importações, o desenvolvimento econômico e tecnológico e, por fim, garantir a soberania nacional. Outro mundo é preciso, outro Brasil é necessário. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Outro mundo é preciso, outro Brasil é necessário.